O tema que me traz aqui hoje, e eu gostaria de também destacar que hoje é uma noite especial para Niterói, porque nesse exato momento o Rubens Casara está falando lá na La Salle, e o professor e delegado de polícia Zacone está falando na Cândido Mendes, e eu estou falando aqui. E ontem nós falávamos no almoço com o Paulo Rangel, que falou aqui ontem, 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 e aí eu falei, Rangel, vamos falar, eu, Zacone e o Rubens em Niterói. A subversão dominou Niterói. Aí eu falei, se o Geraldo Prado falar, vira quadrilha. E o Geraldo falou hoje cedo, então quer dizer, já está configurado o crime de quadrilha. Então, o tema que me traz aqui hoje é a questão das intervenções corporais no processo penal. Quando nós falamos de intervenção corporal, nós estamos falando de uma medida estatal que tangencia, que forma uma ingerência sobre o corpo do acusado ou do suspeito. E esse tema, em outras bandas, é um tema que vem sendo muito estudado e muito controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E, no Brasil, ainda há pouca matéria escrita a esse respeito. E, não obstante, é um tema atualíssimo, tendo em vista os avanços tecnológicos e o certo fetiche tecnológico que paira sobre nós. Ainda agora, vinha no engarrafamento, vencendo a ponte, que, enfim, aconteceu um pequeno acidente em Manilha, e parou toda a ponte e me fez chegar aqui com esse atraso. E, ouvindo a voz do Brasil, passava lá, que já foi, parece, aprovado pela Câmara e está dependendo de sanção do presidente, a questão da implementação das pulseiras eletrônicas como medidas. Ou seja, é uma forma de intervenção corporal que pode ser aplicada em sede de execução penal ou em sede de medida cautelar, como consta no projeto de código de processo penal em tramitação no Congresso Nacional, ou o PL 156 de 2009. Enfim, é um tema que está aí nos umbrais da nossa vida, umbrais em todos os sentidos, e que nós, muitas das vezes, não pensamos. Basta lembrar das questões suscitadas pelas provas que envolvem análise genética de DNA, que também já estão no debate diário, muito resolvido no campo do processo civil, que a jurisprudência consolidou a formação de uma presunção de paternidade, e que depois a própria lei veio consagrar a presunção de paternidade para quem se recusa a fazer exames de DNA ou fornecer mostras biológicas. Ou seja, no campo do processo civil, a questão já está até resolvida no campo legislativo, mas que no processo penal, dadas as peculiaridades, os princípios que envolvem a afetação dos direitos fundamentais, a matéria está longe de qualquer resolução saudável. Então, temos por intervenções corporais qualquer ingerência no corpo do ser humano, ingerências essas que afetam os direitos fundamentais. Uma dignidade humana que tem por um dos seus componentes a integridade física corporal. Quando nós falamos em dignidade humana, é difícil, como diz o professor Canotilho, nós darmos uma densidade a esse princípio, nós concluirmos efetivamente o que ele é e darmos o que a doutrina portuguesa chama de concordância prática ao princípio. Ele diz, diferentemente do que ocorre com os direitos fundamentais em geral, a dignidade humana é um conceito de difícil densificação e concordância prática. A gente sabe o que é o direito de ir e vir, o que é o habeas corpus, o que é o mandato de segurança, o devido processo, mas quando se fala em dignidade humana, causa uma certa perplexidade. E há duas teorias alemães que explicam, de certa forma, bem razoavelmente esse conceito. A primeira delas, a teoria dos cinco componentes de Poudet, que vale nos dizer que a dignidade humana se assenta em cinco componentes. O primeiro deles seria a integridade física corporal do ser humano. O segundo, o desenvolvimento da sua personalidade e de sua individualidade. Ou seja, o homem tem que estar íntegro no seu corpo, respirando biologicamente e também na sua mente, na sua consciência. Mas também, ele só tem dignidade quando lhe é possível desenvolver a sua personalidade, ele ser, enfim, um bandista, católico, testemunha de Jeová, Vasco, Flamengo, homossexual, querer usar piercing, querer usar tatuagem, enfim. É isso que individualiza o homem, essa liberdade de formar a sua personalidade. O terceiro elemento da dignidade humana seria o acesso, a garantia, a liberdade, a libertação da angústia da existência, que diz Canotilio. O que seria isso? Ou seja, garantir o mínimo existencial. Não há dignidade sem o mínimo existencial. E por isso esse princípio vai atuar em regiões das relações de consumo, que envolvem consumo de água, energia, nas políticas públicas, etc. E depois o respeito, o quarto elemento, o respeito ao procedimento do Estado de Direito para garantir a autonomia do indivíduo frente ao Estado. E o quinto elemento seria a igualdade de tratamento perante a lei. Então nós percebemos que a questão das intervenções corporais já toca o primeiro componente da dignidade humana, que é a integridade física e espiritual do homem. Sem falar na questão da autonomia e etc. Mas percebemos que a partir do momento em que o corpo, a sua integridade, diz respeito à própria dignidade do homem, já percebemos que as intervenções corporais devem passar pelo filtro da dignidade humana. Então a primeira questão que se coloca é, quando uma intervenção corporal for ocorrer e ela tiver o consentimento do acusado ou do suspeito, enfim, da pessoa submetida, porque não é só o acusado ou o suspeito que pode ser submetido a uma medida dessa, mas às vezes as próprias vítimas ou terceiros que participaram de alguma diligência, enfim, que podem ter, por exemplo, em um ambiente, resíduos biológicos seus que precisam ser comprovados, confrontados, de maneira para fingir exclusão, por exemplo. Então qualquer pessoa que tenha que se passar, que tenha que ser submetida a uma intervenção corporal, a toda evidência, se houver o consentimento, não há qualquer outro problema a ser levantado em relação a elas. O nosso problema se coloca, se manifesta exatamente no campo do que eu chamo de intervenções corporais não consentidas, ou seja, quando não há consentimento da pessoa. E aí nós temos então dois princípios que vão filtrar esse tema. Que primeiro é o princípio da dignidade humana, como a gente já explicou, faltou apenas eu falar da segunda teoria, que é a teoria do Jürich, que fala da fórmula objeto, ou seja, a dignidade humana é aquela, se você não consegue saber quando ela é realizada, é possível saber quando ela é violada, ou é mais fácil saber quando ela é violada. E diz Jürich, com uma inspiração kantiana, para responder a essa indagação sobre dignidade humana, ele se inspira em Kant, para dizer que a dignidade humana é violada toda vez que o homem é reificado, ou seja, é coisificado, é transformado em coisa. Isso me lembra muito, essa coisa do reificar, eu dou um exemplo muito ilustrativo, quando, por exemplo, se prende um suspeito, um presumidamente inocente, por força da Constituição, e que se quer exibí-lo para a mídia e ele não quer, porque ele tem o direito de preservar a sua integridade, a sua imagem, etc., ele não quer ser exibido e a polícia vai, às vezes, levanta a cabeça dele e expõe para os jornalistas, para a imprensa, para ser fotografado. Eu me lembro que isso é um exemplo claro de coisificação, porque ele está algemado. Primeiro, algema é algo que você, ou seja, você amarra bicho, você amarra os animais, não o ser humano. Por isso, o Supremo, de forma muito salutar, veio limitar o uso da algema. Mas o cara está algemado ali e vai ser exibido para a imprensa, como a gente exibe um peixe grande quando a gente pesca. Então, a gente vai e segura o peixe, e tira uma fotografia, e assim a gente faz com os acusados, com os suspeitos presos, coisificando, violando a sua dignidade. Essas coisas não assombram mais a nossa sociedade, mas, na verdade, se nós tivermos um pouco de reflexão, nós estamos dando o mesmo tratamento a esse homem que se dá aos peixes que nós pegamos e queremos exibir. Então, esse é um processo de coisificação, de reificação, de violação da dignidade humana. Então, toda vez que é suprimido do homem a sua autonomia, a sua identidade, a sua personalidade, e ele é transformado em um objeto nas mãos do Estado ou dos agentes estatais, você vulnera a sua dignidade humana, transformando o ser humano em um objeto. Então, em matéria de intervenção corporal, a doutrina classifica as intervenções corporais em invasivas e não invasivas. As invasivas são aquelas que geram uma ingerência muito grande no corpo, como, por exemplo, a endoscopia, enfim, os exames, as ingerências vaginais e anais, por exemplo, elas são efetivamente invasivas, porque agridem muito o corpo humano. E as não invasivas, que seriam aquelas leves, superficiais, praticamente, que causam pouca perturbação ao corpo humano, como a extração de um pequeno fio de cabelo, uma pequena gotícula de sangue, enfim. E não se há muita dúvida de que as intervenções corporais invasivas violam a dignidade humana no seu primeiro componente, a integridade física. E aí poderíamos imaginar, então, que as intervenções corporais não invasivas passariam pelo filtro, é o que eu até sustentei na primeira edição, de uma forma muito superficial, porque eu não poderia me aprofundar muito no tema, no meu manual de processo penal, porque é o tema da minha tese de doutorado. Então, como ela ainda é inédita, eu não poderia desenvolver muito. Na segunda edição, eu fiz pequenos retoques, mas também sem antecipar muitas coisas. Mas, em linhas gerais, o que se tem mais ou menos definido na doutrina é que as intervenções corporais não invasivas, ou seja, as leves, elas não agrediriam a dignidade humana. Mas, por outro lado, elas atingiriam um princípio também que vai nortear tanto as não invasivas quanto as invasivas, que seria o nemotenetorcedetegere. Me perdoe se eu falhei no latim, professor Alfredo, que fala latim, italiano, francês, espanhol, enfim, além de... Talvez o direito penal seja uma das coisas que ele sabe menos, só para você ter ideia, porque o campo de conhecimento dele é tão mais amplo em tudo, que talvez o direito penal seja o lugar comum. Mas, o princípio que veda a autoincriminação, ou seja, o princípio que protege o homem contra a produção de prova contra si mesmo, esse princípio vai atuar no campo das intervenções corporais leves, ou seja, ainda que seja um pequeno fio de cabelo, ainda que seja uma pequena gotícula de sangue, eu não sou obrigado a colaborar com o Estado para a minha autoincriminação. Isso é um direito que remonta aos povos mais antigos, muito anterior a Roma, mas que em Roma também, enfim, você vê sinais desse princípio, e, enfim, no desenvolvimento, principalmente, dos direitos fundamentais, a partir da filosofia liberal do século XVIII, nós temos isso sedimentado em todos os documentos importantes dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e nas constituições do mundo em geral. De maneira que o homem não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E esse filtro, então, vai deter as intervenções corporais não invasivas. Agora, se nós pararmos para pensar, as intervenções corporais não invasivas, elas também não passam pelo filtro da dignidade humana. Por quê? Porque, ainda que seja um fio de cabelo, uma pequena amostra de sangue, que não gera qualquer prejuízo à integridade física, a partir do momento em que o indivíduo não estiver disposto a ceder isso espontaneamente, se o Estado quiser capturar essa amostra biológica, ele vai ter que empregar força sobre o corpo humano para extrair isso. Então, ainda que a extração do fio por si só não seja invasiva, o emprego de força sobre o corpo para que se extraia uma amostra biológica, sem dúvida alguma, tem que ser comparada à própria tortura. A diferença é muito pequena, ou seja, enquanto na tortura você empregava a força sobre o corpo humano para se extrair uma palavra, hoje você iria empregar a força sobre o corpo humano para extrair um fio de cabelo ou uma gotícula de sangue ou de lágrima ou de saliva. Sendo certo que essas amostras biológicas extraídas mediante força conseguem ser muito mais eloquentes do que um livro inteiro de palavras. Então, embora o que se tenha ao final seja diferente, ou seja, palavra que sequer era material e hoje mostras de sangue ou cabelo que tem uma certa materialidade, embora o produto final seja diverso, o meio para se produzir seria o mesmo, ou seja, o emprego de força sobre o corpo, fazendo do homem um objeto de verdade. e, então, na sua essência, isso em tudo se equivale à prática da tortura, de maneira que não podemos mais tolerar isso sob pena de negarmos a dignidade ao ser humano. Qual é, então, a conclusão inicial que nós podemos apresentar no campo de vista meramente jurídico? As intervenções corporais no processo penal, nomeadamente, no campo probatório, ou seja, no campo da prova, depois vamos dedicar uma palavra no campo das medidas cautelares, mas no campo da prova, as intervenções corporais só podem ocorrer se houver o consentimento da pessoa. Sem isso, não é possível. Pois, do contrário, estaríamos violando o princípio da dignidade humana e o princípio do nemoteneto ou CDT-Gere, ou seja, o princípio que veda a autoincriminação. E aí, alguns poderiam, talvez, questionar, mas, poxa, como é que fica a questão probatória? Os crimes vão ficar impunes? Há sempre um apelo utilitarista, lembrando o velho Benta, ou seja, o utilitarismo é aquela ideia de que nós devemos maximizar a felicidade para a maioria, ainda que isso ocorra em detrimento de direitos fundamentais de uma minoria. eu acho que dentro de uma filosofia voltada para os direitos fundamentais, a ideia é de maximizar de forma igual a felicidade para todos, ainda que essa felicidade não consiga atingir níveis tão elevados. Então, é isso mesmo que vai acontecer, o sacrifício, enfim, e o prejuízo na busca da verdade vai ocorrer, mas isso é fruto do Estado Democrático de Direito, nós não podemos no Estado Democrático de Direito permitir que os fins justifiquem os meios. e os princípios fundamentais existem exatamente para limitar a busca da verdade, para limitar o exercício do poder, como diz Ferrajoli, ainda que a custo da impunidade de alguns culpados. Essa é uma lógica, é o preço de uma democracia. num regime totalitário é que a verdade é perseguida a qualquer preço. E, na verdade, é possível perfeitamente com um pouco de engenhosidade se chegar a uma busca de prova com racionalidade, com inteligência, sem que haja prejuízo aos direitos fundamentais. As mostras biológicas podem ser adquiridas de outras formas desde que não invadam o corpo do indivíduo. Ou seja, você pode, por exemplo, fazer buscas e apreensão de amostras biológicas, desde que elas estejam desprendidas do corpo. Você pode buscar e apreender o lixo, você pode buscar e apreender restos de cabelo num salão, por exemplo, ou na própria casa. O que você não pode é fazer força sobre o corpo da pessoa para que ela ceda isso. A jurisprudência, e no meu estudo eu percebi isso, que o Supremo está até avançado em relação à jurisprudência do resto do mundo a esse respeito, porque ele dá maior efetividade ao princípio que veda a autoincriminação. Por exemplo, o Supremo, em números julgados, decidiu que o acusado não é obrigado a falar, porque ele tem direito ao silêncio, nas perícias de confronto de voz, por exemplo. ele não é obrigado a fornecer padrões vocais para serem comparados às escutas realizadas pela polícia. Ele tem direito ao silêncio. Agora, efetivamente, se o Estado adquirir, de qualquer forma, uma gravação da sua voz que indiscutivelmente seja a sua, por exemplo, imagine um músico, você tem lá o CD dele gravado, o Estado pode buscar e apreender o CD ou uma gravação do telefone, ou qualquer outra coisa que seja inequívoca dele, uma fita de vídeo que ele tenha falado, enfim, para fazer o confronto vocal. Não há nenhum óbice nisso. O que não pode é obrigar o indivíduo a colocar, sei lá, alguma coisa nele, ou um choque, ou dar força, ou torcer o braço para que ele fale e haja a perícia de confronto de voz ou que o juiz ordene que ele fale sobre pena de desobediência, por exemplo. Imagina como você vai criminalizar o exercício de um direito condicional. eu tenho o direito condicional de permanecer em silêncio, mas o juiz me ordenou a fornecer padrões de voz para a perícia e se eu não fizer eu vou responder por desobediência. Seria uma esquizofrenia, coisa que não é incomum no mundo jurídico, principalmente no judiciário, pelo contrário. Mas, em linhas gerais, o Supremo tem entendido assim, assim como entendeu também que o indivíduo não é obrigado a mostrar, a fornecer padrões gráficos para exame grafotécnico. Nada óbvio é que o Estado possa buscar e apreender escritos inequívocos do indiciado, do acusado, em documentos, enfim, em qualquer banco onde haja escritos dele. Da mesma forma, o Supremo entendeu que o exame de bafômito não pode ser obrigatório, ou seja, ninguém é obrigado a realizá-lo. tem o sustentado também que todas as medidas administrativas são legítimas do poder de polícia do Estado, como se você quer circular na minha via, diz o Estado, você tem que se submeter ao exame. Se você não se submeter ao exame, você não pode circular, você vai pagar multa, todas as medidas administrativas são legítimas, o que não pode é obrigar o indivíduo a fazer o exame e se auto-incriminar num tipo penal de direção com não sei quantos decigramas de álcool no sangue. E nem extrair daí qualquer presunção dessa recusa, porque a única presunção que vigora no processo penal é a presunção de inocência. É diferente, por exemplo, do exame de paternidade, o indivíduo não quer fazer o Estado disso, se não fizer, você é o pai. A questão patrimonial ficou resolvida, embora a questão fundamental dele saber a origem genética dele ainda seja uma questão que não vai se resolver. Mas, no campo do processo civil, a questão patrimonial é resolvida, cria-se uma presunção de paternidade. No processo penal, a recusa de fazer um exame de sangue, um exame de bafômetro, qualquer coisa nesse sentido, não pode gerar para o indivíduo nenhuma presunção. Tampouco pode importar crime de desobediência. por que o exercício constitucional de um direito não pode significar, não pode ser criminalizado. Não obstante, o Congresso Nacional possui inúmeros projetos de lei querendo criminalizar a recusa em se submeter ao bafômetro. Enfim, mas, repito, as medidas administrativas são legítimas, aplica a multa, recolhe a carteira, se você não quer cumprir as regras, você não pode circular na estrada. Agora, daí até você obrigar o indivíduo a se submeter de Supremo, não é possível e nem se extrair qualquer presunção daí. Um caso interessante que pode parecer contraditório com a jurisprudência do STF, mas não é para quem lê o inteiro teor do voto, que foi aquele caso do Gloria Trevi, de uma cantora mexicana, que estava presa e, enfim, engravidou na prisão e havia uma suspeita de estupro, aquela coisa toda e o Supremo determinou o exame de DNA sobre a placenta da cantora. Qual é a peculiaridade desse voto? Para começar, ela não era acusada. não estávamos ali violando o princípio que veda a autoincriminação, porque ela não era acusada, muito pelo contrário. A prova se destinava a esclarecer sobre a inocência e a honra de 61 suspeitos de estupro que doaram espontaneamente suas amostras biológicas para comparação e ela se recusava a fornecer as dela. Então, na verdade, o que o Estado queria era afastar a suspeita e a honra que pesava sobre a honra de 61 pessoas, advogados, agentes penitenciários que estavam ali com a suspeita de serem, de terem sido autores do estupro da cantora. Então, não estávamos diante de uma produção de prova contra ninguém, pelo contrário, a favor. O que também não justifica uma intervenção corporal não consentida, porque isso se resolve pela presunção de inocência. Ou seja, se um indivíduo é suspeito de um crime e precisa da amostra biológica de outra pessoa e essa pessoa se recusa, isso significa o quê? Que se tem uma dúvida fundada, essa dúvida beneficia o réu. Então, você também não vai obrigar a pessoa a fazer a prova com a justificativa de que essa prova é fundamental para a absolvição do acusado. Não, se a prova não foi produzida, isso favorece o próprio réu, você consegue resolver isso pela presunção de inocência. Mas aquele caso da Glória Trebb tinha uma peculiaridade, ou seja, você tinha ali uma ponderação de interesses entre dois princípios. Por quê? Qual era a única coisa que afetaria ela a realização daquela perícia? Não iria afetar a sua integridade e nem configuraria uma intervenção corporal. Por quê? Porque a natureza jurídica da placenta era de lixo hospitalar. Então, era possível buscar e apreender a placenta pela natureza do objeto, que era lixo hospitalar. Teve uma menina ali que fez uma cara feia, mas é isso mesmo, lixo hospitalar. Ninguém pode fazer um parto, a vigilância sanitária não permite isso. Você termina o parto e vai dizer eu quero levar minha placenta para casa, ninguém pode tocar, etc. essa placenta é minha. Ninguém pode fazer isso, porque isso é lixo hospitalar. Isso tem que ser apanhado, ser tratado, etc. E ela também não tem como fazer. Eu quero fazer o parto, mas não quero tirar a placenta. Eu quero a placenta dentro do meu corpo, porque aquilo dali é uma parte do meu corpo. Ou seja, não, isso faz parte do processo natural, vai expelir, vai tirar. e depois que tirou, qual a natureza daquilo? Lixo hospitalar. Então, quando esse lixo for produzido, a justiça brasileira quer esse lixo hospitalar. E aí, não havia intervenção corporal nela, a intervenção era só para o parto. E aí, qual foi a justificativa do Supremo para autorizar isso? Qual o único direito fundamental que seria afetado? A partir do momento que você faria, que você fizesse o exame sobre a placenta dela, você iria violar a intimidade dela, porque você iria descobrir com quem ela teve relação sexual, ou pelo menos com quem ela não teve. Mas, de um lado, você tinha a intimidade da cantora e do outro, você tinha a honra de 61 pessoas que estavam com a peste de dúvidas recaindo sobre você. Na ponderação, o Supremo falou que deveria tutelar a honra desse funcionário e a própria imagem do Brasil perante a comunidade internacional, que, afinal, ela estava sob a custódia da autoridade brasileira e apareceu grávida com suspeito de que os agentes teriam violentado. Curioso que eu estudei tanto esse caso, mas até hoje eu não sei, afinal, quem é o pai da criança da Glória Treves. Se alguém tiver essa informação, por favor, me dêem, porque eu realmente não sei. Bem, então não há uma contradição aí na jurisprudência do STF, muito pelo contrário, ele reafirma a resistência de uma intervenção corporal não consentida, prestigiando na tradição jurisprudencial nossa a vedação à autoincriminação não consentida. De maneira que, no campo jurisprudencial, a questão está bem definida. Curiosamente, no campo legislativo, há um projeto de lei para estabelecer uma intervenção corporal em matéria cautelar, que é o monitoramento eletrônico, ou seja, a instalação de pulseiras sobre o corpo do indivíduo, ou seja, pulseiras no pulso ou uma tornozeleira, enfim, que seria capaz de localizar o indivíduo onde quer que ele estivesse. Isso é visto como uma medida cautelar no projeto de lei 156, de 2009. o projeto comete uma série de equívocos, por exemplo, eu acho que eles tentaram copiar o modelo português, no modelo português, a pulseira, o monitoramento eletrônico, ele não é uma medida cautelar, ele é uma forma de fiscalizar a medida cautelar. Como assim? A medida cautelar é a permanência em domicílio e a pulseira é só para fiscalizar isso. Aqui não fizeram isso, criaram uma medida cautelar de permanência em domicílio e criaram uma medida cautelar de monitoramento. Aí eu pergunto, como é que vão fiscalizar a permanência em domicílio? Não há nada definido nesse sentido. Também equivocou-se o projeto porque ele não definiu muito claramente qual é a medida mais grave, se é a permanência em domicílio ou se o monitoramento eletrônico. Pelo que dispõe o projeto, me parece que o monitoramento eletrônico é uma medida mais branda. Por quê? Porque você tem maior mobilidade, já que ela não é para fiscalizar a permanência em domicílio, mas o indivíduo pode sair e a execução penal vai controlar o local, é possível localizá-la a qualquer momento. Então, isso dá maior liberdade, maior mobilidade do que a permanência em domicílio. Outra coisa que me leva a crer que a permanência em domicílio é mais grave, que a permanência em domicílio, tal qual está lançada no projeto, ela pode ser detraída do regime aberto, da pena privativa de liberdade em regime aberto. Já o monitoramento eletrônico não pode ser detraído de qualquer pena privativa de liberdade, só apenas das medidas restritivas de direito. Então, isso mostra que é uma medida mais branda. Curiosamente, a permanência em domicílio não tem qualquer limitação para ser aplicada. Já o monitoramento eletrônico só pode ser aplicado aos crimes cuja pena seja de pelo menos oito anos de reclusão, ou seja, os crimes mais graves. Curiosamente, você percebe que exige-se um requisito mais rigoroso para medida menos grave e um requisito mais frouxo para uma medida mais grave, uma completa incongruência do projeto nesse sentido. Então, tirando essas críticas, além daqui, o juiz pode aplicar de ofício, violando o sistema acusatório, o que o Geraldo falou aqui hoje de manhã? O novo processo penal brasileiro. Ah, tá. O Geraldo é meio entusiasta do novo código, eu sou meio crítico ao novo código, enfim, mas divergimos um pouco nesse campo. Isso é raro. Mas, o que que acontece? Esse monitoramento eletrônico tem essas incongruências, como, por exemplo, do juiz poder aplicar de ofício as medidas cautelares em geral. Ou seja, a gente faz uma reforma, por isso que eu critico, o Geraldo não gosta, enfim, a gente faz o nosso código de 1941, a gente faz uma reforma em 2008, a gente quer fazer um outro código agora, o que eu acho louvável por causa da reserva do código, mas querem fazer um negócio às pressas, com acordo de liderança, que não sei o que, votar toque de caixa, e não discute questões históricas, fulcrais, como o juiz decretar de ofício medidas, ou seja, vinte e poucos anos depois da Constituição, o juiz vai continuar inquisidor, ou seja, e lá no projeto moderno que estão fazendo, discutindo, que tem tecnologia agora, monitoramento eletrônico, tem lá prisão para garantir da ordem pública, coisa do nazismo, vão repetir isso? Esse código, se é para vir, vai ter que vir para ficar mais quantos anos? Décadas? Aí querem discutir o negócio, fazer perfumaria, mas não tirar essências ali ainda inquisitórias e incompatíveis com a Constituição? Quer dizer, me parece muita pressa, e aí eu me lembro do Salve Engano do Vieira, para o Sr. Fredo, a pressa lentamente, não tem uma coisa assim? Enfim, a gente tem que ter sede nas reformas, mas também não tem que fazer o negócio atropelando tudo, não teve tempo para ser breve, é, exato, eu me lembro, é uma frase que o professor Fredo sempre fala. Então, o que acontece? O monitoramento tem um aspecto que ele copiou também, talvez, do modelo português, que o monitoramento eletrônico só pode ser aplicado com o consentimento do acusado. Quer dizer, reafirma aquela nossa ideia de que as intervenções corporais necessitam do consentimento. Isso é um modelo que já estava implementado em Portugal, em outros países que aplicam o monitoramento, ou seja, o monitoramento só pode ser feito se houver consentimento. Então, nesse sentido, me parece que ele é, constitucionalmente, nesse aspecto, ele é válido, ele é harmônico. E aí, eu costumo dizer, a crítica que eu faço ao monitoramento como uma intervenção corporal, já ia falando um monitoramento enquanto intervenção corporal, o que é errado, como muitas vezes o professor Fredo me advertiu, mas o monitoramento como intervenção corporal, ele é, do ponto de vista do sistema constitucional, está livre de qualquer censura, salvo aquelas outras que eu já falei do projeto. Mas o monitoramento com consentimento, enquanto, como ideia, melhor dizendo, me policiar aqui, como ideia, ele é sistematicamente harmônico com a Constituição. E qual a crítica que se pode fazer? A crítica se dá no campo da cultura. O professor Rubens Casara que está falando hoje é que fala que nós temos uma cultura jurídica autoritária e, do ponto de vista dessa cultura jurídica autoritária, certamente, esse monitoramento eletrônico vai ser mais um elemento, mais um instrumento de expansão do poder punitivo estatal. Eu costumo dizer o seguinte, se o monitoramento eletrônico for usado para colocar na rua pessoas que necessitam estar presas, mas que a prisão vai ser substituída pelo monitoramento eletrônico, ótimo, ela vai ser um instrumento de liberdade. Mas eu tenho certeza que o monitoramento ao contrário vai servir não para colocar quem está preso, quem está preso solto, mas para colocar as pessoas que estão soltas e que não precisam estar presas em uma liberdade vigiada. Entenderam isso? Ou seja, ao invés de você pegar quem está preso e colocar em liberdade vigiada, ele vai servir em função da cultura autoritária do nosso judiciário, do nosso ministério público, da nossa polícia, etc., dos advogados, dos professores, de todos nós, opinião pública que condenamos as medidas libertárias, etc., etc., porque eu me lembrei do Ubaldo, o Ubaldo conta uma história que é o seguinte, tinha uma moça que foi presa, não, estava no rio e colocando a mão no rio, o anel escapou da sua mão. Aí ela ficou com medo do pai, ela ficou com medo do pai e chegou para o pai e contou uma história, na verdade, eu fui assaltada, levaram o meu anel, saiu o pai, os irmãos atrás do cara, aí pegaram o primeiro, mataram, não acharam o anel, aí voltou, não acharam o anel, deve ter sido o segundo, pegaram o segundo, mataram, não acharam o anel, aí pegaram, deve ter sido o terceiro, pegaram o terceiro no bosque, cansado de matar, levaram para a aldeia, fizeram um interrogatório bem conduzido e o anel apareceu, iam enforcá-lo quando a corda estava no pescoço, aí ele falou, não, espera, quem me deu o anel foi aquela moça ali, como? aí todo mundo ficou assustado, não, ela me pediu um beijo, eu estava pescando no rio, ela estava no rio, me pediu um beijo, eu não dei, aí ela insistiu, aí eu dei, aí depois ela me pediu que eu fizesse amor com ela, eu como sou um homem honrado, não fiz, aí ela falou, se eu não posso conquistar o seu amor, eu te ofereço o meu anel em troca do seu amor, como eu precisava alimentar a minha família, eu sou um homem pobre, um pescador, eu peguei o anel, e aí, agora estou eu aqui, aí todos se voltaram contra ela, inclusive o pai, retiraram a forca do cara, e iam colocar no pescoço dela, e ela falou, é, a mentira já matou dois, e agora, a sua mentira, a minha mentira matou dois, a sua mentira vai me matar, afinal, onde está a verdade? Aí ele responde, a verdade é que, eu estava pescando, peguei um peixe, e, o, dentro da barriga do peixe estava o seu anel, só que, quem iria acreditar nessa história? As pessoas querem sexo e violência, quem acreditaria em história de pescador? E é exatamente essa percepção desse baiano fantástico que é o baldo, que é a nossa realidade, quem está interessado na verdade? As pessoas estão interessadas em sexo e violência, não é? E eu me lembro, o caso Nardoni mostrou muito isso, qualquer pessoa com um pingo de inteligência sabe que as coisas não se deram daquela forma, não é? Os caras estavam passeando com a criança e chegaram no apartamento, não é? Eu gostaria de pedir uma homenagem à nossa amiga que está desfilando com a camisa rubo-negra, aliás, eu tenho que controlar o tempo da palestra porque daqui a pouco eu tenho que ir embora para ver a grande vitória do bem sobre o mal. E isso é um evento muito mais importante do que tudo que está acontecendo hoje em Niterói. mas a verdade é que qualquer pessoa vai refletir que ninguém estava passeando com a garotinha, chegaram com a garotinha num prédio e agora vamos bater na garotinha e jogá-la pela janela. Homicídio qualificado duplamente, isso aqui. Claro que não foi isso, outras coisas devem ter acontecido, né? Na minha imaginação o que mais me parece ter sido é que bateram na garota, sem querer matar, obviamente, mas bateram, exageraram, a garota apagou, acharam que ela estava morta e quiseram simular as coisas e negligenciaram porque não tinham condições suficientes de ver se ela estava morta, mas acharam que estava e resolveram simular tudo e jogar pela janela. E aí, talvez se isso fosse a verdade, seria o que? Lesão corporal grave e homicídio culposo. O professor Carlos Vargas aqui, que foi meu professor de Direito Penal especial, se eu estiver falando besteira, a culpa é toda dele, porque eu não estudei mais nada depois e a culpa é toda dele. Mas, enfim, mas ninguém está preocupado muito com a verdade, a tese da defesa da acusação foi muito interessante porque o Luiz Flávio Gomes até ficou encantado com aquilo, repetindo na televisão, que foi minuto a minuto, minuto a minuto, quer dizer, o maior grande mérito da tese da defesa foi provar o que aconteceu? Não, foi simplesmente provar que o que eles estavam dizendo não aconteceu, ou seja, eles falaram, ah, eles estavam lá embaixo. Não, não estavam, porque você ligou de dentro do apartamento. Então, quer dizer, o problema da verdade é um problema que espanta a filosofia, espanta o direito e a gente não tem que ficar muito preocupado com a verdade, não, porque a verdade é um bem que para os falibilistas, a filosofia falibilista é de difícil acesso e nós não precisamos dela no processo penal a qualquer custo. Mas isso tudo para dizer que o monitoramento eletrônico certamente não vai servir para dar liberdade a quem está preso, dar liberdade vigiada a quem está preso, mas vai servir para dar liberdade vigiada para quem deveria estar livre. Foi o que aconteceu um pouco com a lei 9.099 e as medidas penalizadoras. elas não serviram quando se pensava e se vendia esse produto, se pensava vamos colocar quem está preso solto. Na verdade, não, os números mostraram que ela passou simplesmente a punir quem não era punido. Então, na verdade, o monitoramento eletrônico vai acabar por ser mais um instrumento de expansão do poder punitivo estatal. Aí eu costumo fazer uma crítica a isso em relação ao fetiche tecnológico. Todo mundo adora tecnologia, hoje o celular é um negócio impressionante. Eu pego aqui uma foto daqui, aperto aqui e passa para cá. Eu não, eu não sei fazer isso, mas minha filha sabe. É um negócio de louco, isso me espanta. Como é que uma imagem pode passar? É um fetiche, né? Todo mundo fica trocando de celular, o Geraldo Prado troca de celular em cada dois dias. É impressionante. E isso encanta todo mundo, a internet e tal. E quando a gente vê essa ideia de monitoramento eletrônico, a gente pensa logo num filme de ficção científica. Poxa, olha só, vamos viver na era da ficção. E aí eu costumo trazer como ferramenta epistemológica a obra do Machado de Assis. Machado de Assis tem um conto chamado Pai contra a Mãe. Vocês têm que ler Machado de Assis, principalmente esse conto. Aliás, um dos meus projetos é escrever um livro de direito baseado em Machado de Assis. Tem, por exemplo, lá um conto chamado O Espelho, que é a cara do judiciário. Esse conto, O Espelho, é de um homem que era um alférez e ele foi viver um tempo na fazenda e aconteceu uma desgraça mundial, todo mundo saiu, foi embora, a tia dele foi embora, até os escravos foram embora da fazenda, só ficou ele. E ele que era muito bem tratado por ser um alférez, enfim, tinha aqueles palitóis, as medalhas, aquela coisa toda. E aí ele não se sentia bem em ficar ali sozinho porque, para quem era alguém tão ilustre como ele, ficar sozinho não era mais nada. E aí o que ele fazia? Colocava um espelho, se vestia com seu uniforme e se colocava na frente do espelho para ele se sentir ainda autoridade. E isso no judiciário a gente vê as crises de quem se aposenta, esse despre do poder. A Cartomante é um dos mais belos. A Cartomante, quando ele descreve a escada da subida, eu consigo sentir o cheiro da escada. Machado de Assis é fantástico. E o nosso conto Pai contra a Mãe, ele vai começar descrevendo assim o texto, ele fala assim, as instituições sociais vão embora e levam com elas os seus instrumentos. Assim aconteceu com a escravidão, que quando foi embora levou instrumentos como, aí ele começa a descrever a máscara de ferro, que só tinha dois buracos, um para ver, outro para respirar, não sei o que lá, a bola no pescoço, e vai descrevendo. Aí ele fala da máscara, que ele fala assim, a máscara de ferro era grotesca, mas ele fala, toda a ordem social é formada do grotesco e não raro do cruel. E eu acho que isso define bem o mundo que a gente vive. Quantas coisas grotescas a gente convive e quantas coisas cruéis. A prisão temporária, por exemplo, vai chegar um momento que alguém vai dizer, os homens do século, final do século XIX, início do século XX, melhor, do século XX, do século XXI, confundi, eles prendiam as pessoas sem indícios, sem nada, para averiguar por 30 dias. E depois, por mais 30, eram loucos. Eu tenho certeza que alguém vai escrever isso, porque a prisão temporária é a coisa mais grotesca do mundo. Ou seja, você prende alguém por 30 dias sem que haja qualquer prova contra ele. prende para buscar prova e renova. Quantas vezes já chegaram diligências para mim e o cara prendeu por 30 dias. A polícia não fez nada. 30 dias, não fez nada. Aí vem pedir renovação. Espera aí, você estava com ele 30 dias. se esse cara está 30 dias na sua mão e você não conseguiu prova contra ele, ele não pode ser solto, não. Ele tem que ser santificado. 30 dias preso, não conseguiu prova contra ele, ainda quer renovação, está de brincadeira. Enfim, mas nesse conto, ele começa assim, o grotesco e o cruel. E ele começa a falar desses instrumentos. E ele conta a história de uma profissão muito famosa nesse período, que era do caçador de escravos. E aí ele conta o caso de um caçador de escravos que, fujões, que estava com um problema financeiro danado e já não podia mais sustentar o seu filho recém-nascido e a pressão da sogra, a pressão da mulher, ele teria que levar o filho para a rua dos enjeitados, onde ele iria entregar o filho para alguém pegar ali. E aquilo para ele era um tormento, porque ele não conseguia largar de mão o filho que ele amava e tal. E aí, tinha lá uma escrava fugida que ele não conseguia capturar, que era a grande esperança dele, porque se ele encontrasse a escrava, ele ganhava a recompensa e não precisava colocar o filho na rua dos enjeitados. E aí, no dia que ele está levando o filho para a rua dos enjeitados, ele encontra a escrava. E aí, ele deixa o filho numa farmácia, vai atrás da escrava, captura a escrava, a escrava começa a chorar e eu não quero voltar porque eu estou grávida. Meu senhor vai me maltratar muito, vai me castigar, eu vou perder meu filho, etc. Ele arrasta ela, luta com ela, leva, realmente ela chega lá e começa e aborta no meio da entrega. ela aborta e o filho dela morre e aí o capitão do mato lá diz, mas afinal, nem todas as crianças vingam mesmo. Resultado, mas com isso ele assegurava a filha, ou melhor, a vida do seu filho. E esse conto ilustra toda a filosofia, o marco teórico, por exemplo, na minha tese de doutorado, que é fulcrada em Agamben, Jorge Agamben e Michel Foucault, quando eles tratam da biopolítica. O que é isso que o Agamben vai dizer? No mundo, a vida passou a fazer parte da decisão política fundamental. Toda a decisão política é baseada na vida. Faz-se a guerra por causa da vida, combate-se ao terrorismo por causa da vida. E com isso, você cria, para sustentar essa vida protegida, como da filha do capitão do mato, você cria o que Jorge Agamben chama de vida nua, uma vida desprotegida, que era a vida que povoava os campos de concentração, como a vida do filho da escrava, como a vida dos detentos nas penitenciárias, como a vida de algumas favelas, em algumas favelas, como a vida das pessoas em certas zonas do aeroporto, quando elas são taxadas de suspeitas de terrorismo e que perdem toda a proteção jurídica baseada nas leis americanas e europeias de combate ao terrorismo. Então, é esse o quadro de vida nua que se afigura na filosofia de Jorge Agamben. E o monitoramento eletrônico, quando a gente pensa nesse fetichismo, a gente percebe que, tal qual ocorria na escravidão, você tinha instrumentos daquela época, o monitoramento será o instrumento da nossa sociedade autoritária. Assim como a boca de la verità, que era um instrumento da inquisição, das provas de ordalhas, que hoje a gente tira foto em Roma, enfia a mão na boca de pedra ali, que era um instrumento de busca da verdade, hoje nós temos os nossos instrumentos, o bafômetro. Toda a sociedade tem os seus instrumentos de exercício de poder arbitrário. E nós, como juristas, se queremos ser comprometidos com os direitos fundamentais, nós temos que fazer uma análise crítica desses instrumentos de exercício do poder estatal. Sob pena de não sermos também, mais tarde, taxados e lidos como foram os juristas que legitimaram o nazismo, a escravidão e tantas outras perversidades humanas. Então, através do conto de Machado de Assis, quando nós formos olhar para o monitoramento eletrônico, talvez nós não vejamos mais o monitoramento eletrônico como um filme de ficção científica, mas como um verdadeiro retrocesso às eras mais tristes da humanidade. Esse é o nosso dever crítico. E essa concepção de vida nua deve ser combatida, porque não podemos alimentar uma vida protegida com uma vida desprotegida, com uma vida sacrificável, com uma vida matável para o nosso benefício. A sociedade alemã queria criar uma sociedade forte, soberana, superior. Para isso, precisava sacrificar a vida de 5 milhões de judeus, 500 mil ciganos. Nós, para vivermos a nossa vida segura, para garantirmos segurança, sacrificamos a vida daqueles que são taxados como traficantes, como bandidos, e rasgamos os direitos fundamentais dessas pessoas. Os Estados Unidos, e assim como as outras potências que lutam contra o terrorismo, elas também, para se manterem vivas, querem sacrificar os direitos fundamentais daqueles taxados de terrorismo, como o nosso jovem rapaz que morreu em Londres e que não tinha nada de terrorismo. Coitado, um mineiro terrorista é o fim dos tempos. mais triste, porque a vida dele se foi para garantir uma vida protegida dos europeus. Então, é essa visão crítica que Jorge Agamberman e Michel Foucault nos propõem e que nós devemos ter sempre a preocupação. Sem esse filtro crítico, sem a proteção aos direitos fundamentais, só vai haver mais miséria, mais morte, mais exclusão. porque, como lembra o poema, um dia levaram os comunistas, outro dia levaram os negros, os judeus, os operários, mas eu não me importei porque eu não era negro, não era judeu, eu não era operário. Um dia me levaram, ninguém também se importou porque eu não me importei com ninguém. Então, nós não precisamos esperar que violem as garantias fundamentais nossas, brancos, machos, incluídos, moradores do asfalto, para que nós possamos defender os direitos fundamentais, porque, por hora, hoje, no nosso país, lamentavelmente, os direitos fundamentais, em regra, só são vulnerados daqueles pretos, pobres, prostitutas, moradores das áreas de exclusão. A polícia, quando recebe uma denúncia anônima, entra na casa, no barraco, sem mandado, à noite, e os tribunais dizem que, como tinha uma situação de flagrante, isso é válido. Mas o flagrante só passou a existir depois que ele entrou. E antes dele entrar, não tinha flagrante, mas o ingresso foi irregular. se foi irregular é ilícito por derivação, então essa prova não vale. Não, não, estava em flagrante, isso daí vale muito para o caso Collor, isso daí vale muito para outros casos, mas para preto, pobre, prostituta, está em flagrante, prenda-se. me lembro que eu tinha uma decisão minha assim, que o Afrânio era procurador de justiça, sustentou para manter a decisão e o tribunal diz, não, está em flagrante, pode entrar. Eu quero saber o seguinte, qual policial que entra com denúncia anônima num Clemão Ferran na Praia de Caraí? Ninguém vai entrar. Então, na verdade, todos os domicílios devem ser preservados, não só os da Zona Sul, mas enquanto estão invadindo o domicílio dos outros, interceptando o pobre, algemando o pobre, tudo bem, algemou banqueiro, desembargador, ministro, interceptou gabinete, aí não, espera aí, estão exagerando. Então, na verdade, nós temos que garantir os direitos fundamentais de todos, maximizar a felicidade para todos, ainda que ela não seja a maior felicidade do mundo. Só assim a gente vai desenvolver uma sociedade verdadeiramente igualitária. Muito obrigado. em cima do Dr. André Nicolites. E ele falando, eu comecei a fazer minha reflexão aqui e me veio à cabeça, não poderia deixar de ser, o livro do Foucault, dos delitos e das penas, a evolução da pena em toda a história da humanidade e como o poder temporal sempre usou isso, transcendendo a pena ao próprio corpo, porque a pessoa depois morta o corpo era esquartejado, não é? E essa ideia do Estado liberal da preservação do indivíduo, da dignidade humana, na realidade é muito recente, isso. E me parece que eu não sei se esse fator de prevalência da dignidade humana se opõe a um interesse social. Hoje nós vemos o caso de pedófilos, em alguns países já se fala em utilização química para efeito de esterilização desses casos mais sérios. E eu não sei se há uma contraposição nessa prevalência hoje, quase que total, da dignidade humana com o interesse social, o interesse da sociedade, não o interesse do poder, mas o interesse da sociedade. porque no momento em que você não pode utilizar determinado tipo de prova, fazer uma interferência corporal, ainda que mitigada, não é? Isso aí pode gerar também muito transtorno social. E eu penso que isso aí vai evoluir para uma coisa média, alguma coisa média. Não sei o que, mas eu acho que essa prevalência total do princípio da dignidade humana, dos direitos fundamentais, será mitigada no futuro por uma, por um interesse social também de forma que haja um equilíbrio. Queria que você se manifestasse sobre isso, porque o que se preserva hoje sobre todos os aspectos é o interesse fundamental da dignidade humana. E não foi assim no decurso de toda a história da humanidade. Quando ele focou, vê isso tudo da forma como ocorreu e a marca do poder. Mas me parece que hoje não é só o problema do poder, é o problema do equilíbrio realmente para preservação da própria sociedade. Eu queria que você se manifestasse sobre isso. A pergunta foi muito pertinente, até porque era um ponto que eu queria explanar. É sempre bom o debate, por isso contraditório e fundamental, porque é sempre no debate que as coisas melhoram. Eu penso que esse caminho de compressão, de supressão, de limitação dos direitos fundamentais e da dignidade humana é o que nós temos hoje pelo chamado interesse social. E é exatamente isso que o Agamben critica, porque é exatamente o argumento de que se quer proteger a vida, ou seja, o interesse social. Agamben dá um exemplo muito interessante de uma carta que foi escrita por um cientista alemão na época, que ele diz o seguinte, estamos guerreando agora com uma nova tecnologia, olha a nova tecnologia aí, são os aviões, os nossos soldados agora precisam voar e nós não conhecemos muito bem os efeitos da pressão sobre o corpo humano, precisávamos fazer experiências, mas os cobaias animais não resolvem muito bem essa questão, precisávamos de experiências mais próximas da realidade, preferência com humanos. Aí logo depois, num campo de concentração se instaurou um laboratório em que começaram a utilizar vítimas ou melhor, judeus para essas experiências e ele descreve lá a experiência que se fazia com uma judia de 37 anos submetida a tal pressão, começou a sangrar o nariz, começou a sangrar tal, depois morreu, vamos secar o cadáver para ver e tal, 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 tal. Ou seja, qual era o julgamento? A ordem social, o interesse social da Alemanha de ter os seus pilotos protegidos e etc. Então o interesse social naquele momento legitimou experiências com seres humanos na jurisprudência que a gente estava estudando lá portuguesa, você vê lá que quando vão querer fazer o exame de bafômetro ou quando vão querer legitimar uma prova compulsória, extração de sangue à força para a alcoolemia, para ver o nível de álcool, etc. justifica. Mas isso é para garantir a segurança viária, o interesse social do trânsito. Não, não tem problema. O interesse social do trânsito vai ser regulado, porque a partir do momento que ele não quiser submeter, vai ter a sua carteira retida, não vai poder circular, o carro vai ficar prendido, ninguém vai estar em risco. O que se inibe com esses princípios é que o indivíduo produz a prova contra ele, mas a segurança viária vai estar garantida. Então, na verdade, esse é o risco que o Agamem diz, porque toda violação de direitos se justifica em função de interesse social. Só que o interesse social tem que ser limitado pelo mínimo, o mínimo de respeito à integridade do corpo, à liberdade, à intimidade, à privacidade, etc. E quando se coloca a questão de dignidade humana, por exemplo, Robert Alexey, na Alemanha, e outros constitucionalistas alemães, vão dizer o seguinte, não, enquanto todos os direitos fundamentais são ponderáveis, se submetem ao seu pesamento, a dignidade humana nem a isso se submete, porque ela está acima dos direitos, ela não é um direito, ela é uma qualidade inerente ao homem, não pode retirar, nem impor, etc. Os direitos, sim, podem ser ponderáveis, sopesados. Então, a grande luta que pessoas como Hasselman, na Alemanha, enfim, o professor Germano Marx em Portugal e a escola carioca, que eu chamo de processo penal, aqui no Rio, Geraldo, Rubens, eu, enfim, no Paraná, o Jacinto, enfim, Auríl Lopes, tudo que nós estamos tentando dizer é exatamente mais ou menos isso, que o interesse social não pode justificar a compressão dessas garantias fundamentais, porque foi exatamente isso que gerou os grandes problemas da Alemanha nazista, por exemplo, a escravidão no Brasil. se pensava, por exemplo, que a escravidão no Brasil, quando acabasse, qual era o tripé da economia sucareira? Latifúndio, monocultura de cana-de-açúcar e trabalho escravo. Então, imaginava-se que, tirando um dos tripés da economia sucareira, iria ruir toda a economia brasileira, isso é o colapso. e, no entanto, o que? Se fundamentava a escravidão com base no interesse social da economia, do país. E, no entanto, foi exatamente com o fim da escravidão que a economia tomou outros canais e o fim do mundo não aconteceu como muitos esperavam. Então, na verdade, essa questão dos interesses sociais, como compressores, limitadores dos direitos fundamentais, é algo que nos preocupa muito. E em toda parte do mundo, com constitucionalistas e processualistas alemães, espanhóis, como o professor André, enfim, fugiu o nome dele. Enfim, na Espanha, em Portugal, na França e diversas partes do mundo, o que mais se preocupa hoje, principalmente nós aqui é com a violência, lá o terrorismo, é o risco do discurso pela segurança em detrimento dos direitos fundamentais. Essa é a grande preocupação. É André, o professor Ibanez, Perfeito Ibanez, eu tinha esquecido o nome dele. Vamos lá. Obrigado, professor. Vamos passar a palavra para o professor Adelton. Bom, boa noite a todos. Primeiro é parabenizar o Centro Acadêmico, Vários da Veiga, na pessoa da Raíssa, que sem o Centro Acadêmico não seria possível esse evento. Também agradecer a gentileza do professor Alfredo, que buscou criar uma semana extremamente inclusiva. A prova disso é que nessa mesa tem dois professores do Departamento de Processualística, o professor Ronald e eu no evento que interesse no Departamento do Departamento de Direito Público, mostrando a gentileza e repito todo o interesse na integração dos departamentos. E já que falando de Centro Acadêmico, não tinha como esquecer que eu e André da Negolite, fomos contemporâneos, ele do CAEV e eu no CACO, naquela época do... que não era nem CAEV na época, era DAEV, né? Era DAEV. Eu tive contato até com aquela geração que foi posterior, Marco Aurélio, Gustavo, Ida Atlético, Sandra Butri, essas figuras dos anos 90. Bom, e é interessante vermos um egresso aqui da Universidade, até antes estávamos conversando um pouco, a gente torce para que o nosso departamento conquiste uma vaga de processo penal e contamos com o André Nicolite para voltar a casa como professor. Quer dizer, é mais do que... seria mais do que importante para nós termos uma pessoa que é altamente comprometida, não só com a Universidade Pública, mas principalmente com esse movimento que é um movimento de novos juízes, novos operadores, pessoas que realmente pensam direito de uma forma mais crítica. Então, quando ele falou da formação de quadrilha, de manhã, o Geraldo Prado falou da quadrilha dos oito, né? Tinha uns 300 esparta e os oito juízes aqui do Rio de Janeiro com essa perspectiva mais progressista. E aí, o que me levou a pensar no seguinte, a partir do momento que você tem uma linha mais crítica do direito processual penal, uma linha mais crítica do direito penal, que é uma linha que começa na academia e vai ganhando força, vai ganhando campo no Ministério Público, na Defensoria Pública e, principalmente, na magistratura, e forçando a jurisprudência a adotar um outro tipo de postura, quer dizer, demonstrando que, no cotidiano forense, cada vez mais o judiciário tem que se adaptar a essa realidade pós-1988, a realidade de um novo modelo de direito, uma nova complexidade jurídica, e aí, o que me leva a pensar no seguinte, se o Supremo Tribunal Federal, em alguns acordos, como já é relatado pelo professor André Nicoletti, tem se mostrado mais progressista do que era há 10, 15, 20, 30 anos, quando que isso chegará na linha de frente mesmo, que é a fase pré-processual? Acho que o grande problema nosso é que nós conquistamos tudo de cima para baixo e esquecemos a base. Uma Constituição de 88 altamente progressista, o professor Geraldo Prado até lembrou na Constituição de 1824 que foi a primeira Constituição mundial a criar um catálogo sistemático de direitos fundamentais, quer dizer, no Brasil invertemos a ordem. As conquistas chegam primeiro na Constituição, depois o Supremo Tribunal Federal reinterpreta, tentando se adaptar a uma nova ordem constitucional, aos poucos, a magistratura dos tribunais que tendem a ser mais conservadores para seguir o Supremo Tribunal Federal, não porque concordem com o Supremo, e sim porque aquela ideia de que nós temos que seguir aquilo que o Supremo diz. É um utilitarismo, né? Um utilitarismo. Enfim, na magistratura de base, em que a luta deveria ser ainda mais forte, vemos que muitos juízes ficam preocupados com uma postura mais conservadora, mais ponderada, mesmo que no íntimo queiram mudar. E aí, entra justamente esse ponto, quer dizer, o que nós poderíamos fazer para modificar essa magistratura de primeira instância? Como é que nós, do direito, poderíamos pressionar para uma mudança de atitude numa etapa prévia? Que é justamente isso, aquela ideia do senso comum, de que a polícia prende e o juiz solta. Mas em que condições que a polícia prende? Enfim, e aí, para concluir, como é que nós poderíamos mudar essa realidade de dois Brasis, quer dizer, o Brasil legal e o Brasil real? E se dentro da sua pesquisa, e aí é importante ressaltar isso, o professor André Licolite, além de magistrado e egresso da casa, ele recentemente concluiu a tese doutorado que ele mencionou na palestra, e dentro dessa oportunidade de conhecer a comparação de um país que é co-irmão, que é Portugal, se Portugal também passou por esse tipo de debate? Quer dizer, de ter que reexaminar as instituições, como é que as instituições, principalmente policiais, e uma magistratura de primeira instância conseguiam se adaptar a essa nova ordem de fatores? Obrigado. A pergunta é muito pertinente. Essa questão, e aí eu lembro sempre do Rubens, o livro dele, Interpretação, Interpretação Retrospectiva, Sociedade Brasileira e Processo Penal, um livro que ele fala da cultura autoritária na interpretação, um fantástico livro, eu prometi a ele que eu farei propaganda do livro dele, para ele fazer propaganda do meu lá no Laçada, mas ele sempre destaca essa questão da cultura jurídica autoritária, e aí para quebrar uma cultura jurídica autoritária é só com ensino jurídico democratizante, e aí a questão, o papel da universidade é fundamental, ou seja, produzindo saber crítico, produzindo um conhecimento comprometido com direitos fundamentais, um direito mais revisto pela filosofia, atualmente, exatamente, de mudança, sem isso, nada será possível, e, por exemplo, a magistratura agora, o concurso da magistratura, por força do CNJ, vai exigir, por exemplo, filosofia, sociologia, isso certamente, em algum momento, vai refletir melhor na concepção do direito, é lógico que também isso vai passar também por uma reformulação do ensino da sociologia e da filosofia nas faculdades de direito, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando eu fui aluno aqui foi exatamente quando houve a mudança do currículo e que essas matérias começaram a introduzir, e eu atualmente estou até dando aula também de filosofia do direito e o processo penal, são as duas matérias que eu leciono, e a minha busca em dar filosofia foi exatamente porque eu me senti violentado às vezes quando eu estudei filosofia, porque às vezes produz o ensino de filosofia no direito que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente precisa, e aí o aluno fica antipatizado com o estudo da filosofia, e aí quando ele vai operar o direito, ele acha que operar o direito é o dogmatismo, é o positivismo, aí vai seguir aquilo, estuda meia dúzia de doutrinadores para passar no concurso, aí reproduz aquilo, o resto da sua existência, achando que está fazendo justiça, achando, enfim, e é por isso, porque quem hoje sai vai ser promotor, vai ser juiz, vai ser delegado, e etc., as pessoas que estão sentadas ali. Então, quer dizer, a responsabilidade das pessoas que estão sentadas aqui está exatamente em formar as pessoas que estão sentadas ali para quando elas forem sentar no tribunal ou postular uma acusação, elas possuírem um agir diferente. O que a gente vê, eu, por exemplo, a graduação, dando aula na graduação, eu aprendi o seguinte, as pessoas deixam de aplicar a Constituição, muitas vezes eu pensei que fosse por ignorância. Mas, quando eu ensino um princípio da presunção de inocência e meus alunos da graduação entendem claramente e todo tribunal não entende, o Supremo, às vezes, levou dez anos para entender, não é ignorância, é maldade, é perversidade. Então, na verdade, é aquela concepção de uma filosofia utilitarista, de que finge, justifica os meios, precisamos combater o mal, o crime, etc., e para de pensar na Constituição como o ser. Porque a Constituição é o ser e a realidade, ou melhor, a Constituição é o dever ser e a realidade é o ser. mas a Constituição isso é para o primeiro mundo, isso não dá para aplicar aqui. E aí querem adaptar a Constituição à realidade, aí o dever ser deixa de cumprir a sua função, porque ele tem que se adequar à realidade e não o contrário. Na concepção de Conran Hesse, ou seja, é a Constituição que tem que conformar a realidade e não a realidade conformar as interpretações sobre a Constituição, pelo amor de Deus. E aí quando você fala é a realidade do resto do mundo. A globalização é impressionante, o resto do mundo é igualzinho. Outro dia eu estava lendo um texto do professor Hessman, que é um alemão, e eu falava assim, pô, parece que ele está falando do Brasil. Aí eu começo a ver as decisões das cortes portuguesas, parece decisão do nosso tribunal. Na verdade, o resto do mundo é igualzinho, como diz o Rapa, Brisson é bruto, ou Baixada, tudo igual, tudo, tudo, tudo igual. Brooklyn, Baixada, tudo igual. A globalização nos igualou. Então lá tem o mesmo processo. Acho que é mais ou menos isso. Então aí, vocês são os responsáveis, isso daí não é mais com a gente, não. Eu já aprendi, já sentei aí, estou subversivo do lado de cá, contrariando, arrumando um monte de inimigo, agora é a vez de vocês. É a questão de escolha, gente. a minha vida, a vida do Geraldo Prado, principalmente, a vida do Geraldo Prado é um exemplo disso. Por isso, é muito mais tranquila se a gente não comprasse as brigas que a gente já comprou no mundo. Mas o problema é que está todo mundo querendo virar juiz, promotor para ocupar o poder. Ocupar o poder é uma beleza. Duas férias por ano, o Ronald foi defensor, duas férias por ano, o defensor agora ganha mais que a gente, subsídio, bom para caramba. Pois não é maravilha, vai para a Europa, é bom para caramba, agora eu tomo champanhe, adoro champanhe, os franceses produzem um negócio bom. Minha sobrinha, Cipriana, que estudou aqui, mora na França, traz champanhe baratinho, espetáculo. Isso é bom, é ocupar o poder, ganha bem, tem duas férias, etc. O difícil é exercer o poder, né? Defender os direitos fundamentais, contrariar a súmula do tribunal, isso é difícil. e o problema é que está todo mundo ali e nos cursinhos querendo ocupar o poder, mas não está muito preocupado em exercer o poder. Eu acho o seguinte, a gente tem que procurar querer ocupar o poder, sim, porque é bom, mas tem que estar mais preocupado em exercer o poder, que é melhor ainda, é muito bom, é melhor ainda. Então, acho que é essa a preocupação que a gente tem que ter na universidade, de formar conhecimentos e operadores com coragem, coragem do Geraldo e de outros tantos juristas aí, como daquele juiz que foi punido em Minas, porque soltou 16 presos, estava superlotado, soltei, foi punido, né? Mas tem que ter coragem, você vai fazer o quê? Para não enfrentar essa estrutura, você vai para casa e deixa os caras lá dentro? Eu prefiro ser punido, porque eu soltei pessoas que estavam em condições desumanas, do que de repente morreu um lá dentro preso e eu fui para casa com isso na minha conta. Então, acho que é esse o papel que a gente tem que ter, não querer ficar confortável, nas nossas posições. Bom, vamos passar a palavra agora ao professor Alfredo. Bom, boa noite a todos. Há vários laços de amizade, de afeto que me ligam ao André. Ele foi nosso aluno, foi monitor da disciplina Direito Penal 1, hoje Teoria do Direito Penal 1, e já se podia ver por ali os grandes voos que ele poderia realmente alçar. E os grandes voos que o André tem alçado dizem respeito à sua posição de defesa daquelas classes marginalizadas, dos despossuídos, dos esquecidos pelo poder. Então, é muito bom ver o nosso amigo, o nosso colega, alçar esses voos tão grandes e desempenhar um papel tão importante na magistratura brasileira que ainda padece de um conservadorismo crônico, encrustado, e que, enfim, parece que não sai mais. Mas, eu queria, somente para comentar algumas coisas que eles disseram aqui, que o interesse público, ou pelo menos alguma coisa que tenha se abaixada, tem encoberto toda a série de crimes, inclusive os crimes contra o próprio interesse público. Também se disse aqui o papel da universidade. O papel da universidade não pode ser, pode, enfim, também ser, de certo modo, o papel de formação de técnicos para o mercado de trabalho. Mas, uma faculdade, uma universidade, principalmente se pública, gratuita e de qualidade, não pode ser, unicamente, uma formadora de peças, de máquinas para o mercado de trabalho. Não somos uma máquina produtora de peças para o mercado de trabalho. Podemos até formar, mas não só. E, pelo contrário, com a mentalidade que coloque em tela de juízo, uma mentalidade que vá de encontro, que se choque com essa posição automatizada, essa posição mecanicista, de formar braços para o mercado de trabalho. Agora, quero dizer algo assim mais pessoal para o meu amigo André, cujo texto, cujo texto escrito e cujo texto oral, porque há também textos orais, quando nós falamos, estamos produzindo textos orais. é um texto muito bem elaborado, muito bem construído, tanto do ponto de vista escrito, quanto do ponto de vista oral. É um texto muito bem organizado, um dos melhores textos que temos tido aqui nessa primeira semana de ciências criminais. E, por falar de primeira semana, eu me lembro que, em 1995, o André, à frente de um grupo de denotados, companheiros aqui na faculdade, o doutor André Espanhol, o doutor Leandro, André, criava a primeira semana de direito penal, em 1995. Em 1996, uma segunda semana de ciências criminais. E quem diria, André, 14 anos depois, você vem para a sua terceira semana de ciências criminais. Porque, meu, querido amigo, não houve, desde que você saiu, nenhuma outra semana de ciências criminais aqui na sua faculdade. O que é a vida? Você volta à faculdade para resgatar a sua semana de ciências criminais e trazer para ela o brilho da sua inteligência e, principalmente, o brilho da sua posição em favor dos excluídos e dos marginalizados. É, portanto, um momento de muita alegria, muita emoção mesmo, ter aqui meu amigo André, o monitor da nossa disciplina, a servir de exemplo para os monitores que aqui se encontram. Posso falar da minha monitora, da monitora de disciplina de direito penal, minha amiga Verônica, não sei se a Raquel estará aí, não está, mas, enfim, é um exemplo, realmente é um exemplo em termos de pertinência, em termos de dedicação, em termos da construção de uma identidade política, uma identidade que não é somente dogmática, mas é uma construção de uma identidade filosófica, uma identidade política, um saber, um saber construir um paraquê, um paraquê da sua própria vida. Eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, André, porque o seu texto eu conheço, sei da sua extraordinária consistência e coerência dele, enfim, há uma dúvida com relação ao enquanto como valor, o valor comparativo, o valor temporal, mas não importa, não é o que importa é que o seu texto convence e muito bem e é um texto que como diria, como iria Berto de Brecht, é um texto que nos leva para a ação, não é um texto que nos leva meramente à contemplação, mas um texto que nos leva à ação e, portanto, vamos agir. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos, boa noite, professor. Eu sou Juliane Ramos, sou aluna aqui da faculdade do quinto período e a minha indagação vai mais na via do professor Odelton, a minha preocupação é mais com a solução, é no como. É sabido por todos que o sistema penitenciário brasileiro é péssimo, que as políticas aplicadas ali não têm aquela ideia de ressocializar o indivíduo que quando ele sai de lá ele sai muito pior, todo mundo sabe disso, mas assim, como ficaria então o caso do indivíduo que comete um crime e como que eu trataria isso? Eu trataria através, seria pela via civil como a reparação, por exemplo, não seria a nossa ideia de punição, de retribuição? A saída seria a reparação? Porque como ficaria um indivíduo que sofreu aquele prejuízo? Tudo bem. Não, tudo bem, ele não seria preso porque a gente já viu que isso não funciona, até porque quando o sistema penitenciário ele tenta evoluir de alguma maneira com as eletrônicas, pulseiras eletrônicas, a gente acaba vendo que a ideia, a gente já tem uma visão mais pra frente que não vai dar certo, que vai acabar surtindo o efeito inverso. Mas, assim, então, como ficaria praticamente, sabe? É claro que a gente, o senhor falou que a educação, mudar a ideia das faculdades hoje para as ciências criminais serem trabalhadas de uma maneira diferente para os alunos, passadas de uma maneira diferente, mas isso eu vejo como uma coisa mais a longo prazo. Até porque a educação não pode ser implantada assim rápido, sabe? Não é uma saída a curto prazo. Mas a minha preocupação, e agora? E o indivíduo que cometeu um crime agora, como ficaria? Eu falo, então, tudo bem, você não vai ser preso porque o nosso sistema penitenciário é ruim, mas aí ele vai ficar solto? Mas aí, que medida compensatória eu faria? Aí tem também o caso da gente fazer, a gente tem os princípios que devem ser respeitados. Tem o princípio da presunção de inocência, por exemplo. Tá, mas a gente sabe que nos concursos públicos, se o indivíduo é indiciado no processo, parece que ele tem alguma coisa que ele não pode prestar concurso público porque ele está sofrendo antes de um processo e tem maus antecedentes. Então, assim, tá, mas e a presunção de inocência? Onde é que fica? Então, a gente tem a teoria de um lado, mas na prática a gente vê que ela não é efetivada. Mas, e eu tenho que me resignar com isso, sabe? Como que eu faço? Como que eu posso fazer agora a curto prazo para modificar essa situação? Se quando o sistema penitenciário, o sistema penal tentou se modificar que foi através dessas pulseiras eletrônicas, a gente já viu que não vai dar certo, mas tudo bem. Então, qual é a saída? Como que eu posso resolver isso a curto prazo? É isso. A pergunta é simplesmente sem resposta, mas, enfim, eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Primeiro que a pergunta, ela apresenta uma aparente as duas perguntas, uma aparente contradição, porque no primeiro momento tudo bem, o cara foi preso, como é que a gente vai resolver isso? Porque ele foi preso, ele tem que tal. Aí depois ela mesma apresenta uma resposta, porque ela fala assim, é uma presunção de inocência no concurso público, e aí o princípio, mas não coloca em prática. Então, me parece que eu acho que a pergunta, a sua segunda pergunta responde a primeira. O que a gente tem que fazer de imediato? Colocar a teoria na prática. Ou seja, acreditar na Constituição e aplicar. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sei o que será uma radical aplicação da Constituição no mundo. Não sei. O que isso vai dar? Mas eu sei o que deu a não aplicação dela. Então, eu acho que a ideia, mais ou menos, é essa. A gente tem que ter compromisso com as teorias que a gente estuda. Você falou, a questão do preso, o que vai fazer com o preso? Eu perfilho um entendimento sobre direito penal, eu não sou abolicionista. eu talvez me enquadro no que eu chamo de minimalista. Ou seja, eu proponho um direito penal mínimo. Ou seja, o direito penal como última raça. Ou seja, o direito penal tem que selecionar aquelas condutas que você não tem efetivamente como solucionar e aí o direito penal vai ter que intervir. Mas, se nós pegarmos o código penal hoje, nós poderíamos rasgá-lo em vários artigos e jogar fora porque não precisava ser pelo direito penal. E reservar o direito penal para aquilo que efetivamente é importante e não pode viver sem ele. E, com isso, você teria um sistema mais racional. Você teria um sistema mais racional. Quando a gente vai falar de cultura, a gente tem uns problemas... Como é seu nome mesmo? Juliano, a gente tem uns problemas mais sérios, Juliano. Cultura é um negócio sério. Por exemplo, o professor até citou o problema da pedofilia. Pedofilia hoje é algo que causa repugnância, etc. Mas, o berço de todas as civilizações democráticas, só para a gente ter uma ideia, era a Grécia, não era? Começou tudo lá. Constituição, Estado, Ágora, tudo que a gente ouve de civilização. Os romanos foram lá e roubaram tudo. Dos deuses, a comida, enfim. Os gregos eram pedófilos. A pedofilia lá era algo que era incentivado com uma cultura e tal, não sei o que lá. Enfim, não querendo dizer com isso que a pedofilia tem que ser estimulada. Eu estou querendo dizer que os conceitos variam. Outro dia, alguém me falou aqui, na época da nossa faculdade, tinha galera que era da Amuf, sei lá, associação do pessoal que fumava maconha. Tinha um negócio aqui antigo. Tem isso ainda hoje? Não. Amuf? Não. Na minha época, tinha. O pessoal da Amuf tinha maior medo de ser preso com um bagulho e dava um problema danado. hoje em dia, o cara vai fumar um bagulho ali na esquina, se o policial falar com ele, ele fala, quer um? Por quê? Porque fumar bagulho hoje não dá nada. Acabou. Por outro lado, a galera que ficava ali no bar, na faculdade de fato, que ainda deve funcionar, bebendo, depois pegava o carro e saía, fazia isso tranquilamente, porque não dava nada. Hoje, o padre reza uma missa e vai para a casa de táxi neurótico, porque tem maior medo. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade muda muito. Então, você ficar... Por exemplo, por que a gente pune a maconha e não pune, por exemplo, o cigarro? Por que a gente pune êxtase e não pune o uísque? Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia, mas ninguém quer ver isso, porque todo mundo acha que vai liberar, todo mundo vai cheirar uma cocaína, fumar maconha, vai ficar uma loucura isso aqui. Eu não sei por que cargas d'água resolveram punir o uísque em 1920, sei lá, em 2010, morreram um monte de gente na guerra do contrabando de uísque. E, de repente, liberaram isso e a gente passou a morrer de cirrose hepática, acidente de trânsito, mas ninguém morre mais de tiro por causa de uísque. Resolveram proibir drogas, por exemplo. E aí, a gente morre no meio de um tráfico, porque alguém quer fumar bagulho e o outro não quer. Por quê? Não sei, porque alguém quer vender arma para controlar as drogas, porque acabou a guerra fria, onde a gente vai enfiar a indústria bélica. Não sei, tem interesses econômicos por trás disso. Então, tem interesse na guerra, tem interesse no combate ao tráfico e a gente fica no meio disso tudo, porque é uma galera que é fumar baseada. Enfim, então, a gente tem algumas questões que o direito penal tinha que se resolver. Tem certas coisas que não é para o direito penal, isso é um problema de saúde, isso é um problema administrativo, isso é um problema civil, não do direito penal. Matou, aí, realmente, de repente matou porque quis e tal, tem que ficar preso. última raça, não sei se isso é bom, mas tem que ficar. Enfim, então, isso é um problema de minimalismo penal, não dá para a gente ter um código penal que falsifica o remédio, ao invés da indústria vigilância sanitária fiscalizar, falsificar o remédio, agora é crime de ontem. tudo é para o direito penal, as políticas públicas não funcionam, o direito penal. Então, a gente vai ter um Estado penitencial e um Estado providencial falido, que Luíc Vacan fala. Eu recomendo para você ler isso, As Prisões da Miséria de Luíc Vacan ou Punir os Pobres de Luíc Vacan, que ele dá um pouco essa ideia para que serve o direito penal, como ele deve funcionar. Eu estava falando, no final da palestra, que eu falei assim, eu bebo champanhe, essa coisa toda, mas, ou seja, não é o bebê champanhe que me faz decidir bem assim, é porque eu comi no bandejão, eu só sobrevivi porque a UF era uma instituição que propiciava uma assistência social, tinha bandejão, era monitor, ganhava uma bolsa, pagava a minha pensão com ela, passei muita fome aqui em Niterói, mas, enfim, andava com roupas emprestadas, vim para Niterói com uma bolsa de livros, eu acho que é por isso que eu consigo decidir de uma forma comprometida com os direitos fundamentais e com os excluídos, porque essa formação é que permite isso, professor Feira, e essa despreocupação com estar bem, eu li outro de um filósofo que falava isso, no mundo a gente não tem que estar preocupado em estar bem, a gente tem que ser preocupado em ser bom, e aí eu me lembrei da prova oral de delegado, que eu sou examinador da Banca de Delegado da Polícia Civil, tinha um candidato lá, aí eu perguntei a ele assim, uma moça subtraiu 14 reais, uma tintura de cabelo de 14 reais, aí a polícia apresenta ela para você, que é delegado de polícia agora, acabou de passar, o que você faz? Aí ele, ah, 14 reais, aí o cara aprende tudo, sabe tudo, tipo, tipicidade legal existe, tipicidade formal, mas não tem tipicidade material, então afasta a tipicidade do fato, porque é princípio da insignificância, vocês já estudaram isso, já sabem, então, aí ele também sabia tudinho, me explicou tudo, tipicidade formal, eu estou te perguntando assim, o que você faz? Aí ele falou assim, é, eu lavro o alto de prisão em flagrante, aí eu falei assim, vem cá, o que é o crime? É um fato típico, ilícito e culpável, eu falei, e a tipicidade material, quando não tem, como nesse caso, desaparece o que? A tipicidade, então desaparece o crime, então, então você está me dizendo que o senhor vai prender alguém sem que ele tenha cometido um crime? Aí o cara, ah, não, mas é porque eu não posso, como delegado, fazer esse juízo de tipicidade, até porque o promotor pode me punir depois, me representar por prevaricação, por prevaricação, se você fundamentar aqui, ah, o Supremo, todo mundo, você vai ver jurisprudência do Supremo também, para tributário, os crimes tributários, tudo é bagatela, agora quando é roubo, furto, essas coisas, furto, aí já não é muito bagatela, o próprio Supremo tem dificuldade de ver isso. aí o outro examinador, então quer dizer que você vai decidir se prende ou solta preocupado com o seu conforto profissional? O outro examinador perguntou. E depois a gente viu, fez uma pergunta mais cruel, que aí a gente começava a perguntar o seguinte, o policial, né, trocou um tiro com o bandido e matou, o que você faz? Ah, o lavro alto de resistência, é porque, ah, matou em legítima defesa, então, legítima defesa é a segunda etapa, né, excludente de ilicitude, primeiro fato, tem que ser típico, depois ilícito, né, aí quer dizer, na ilicitude ele vê que foi, que o policial, o agente estatal, matou em legítima defesa, ele deixa de lavrar o alto e lavra o alto de resistência, deixa de lavrar o alto de prisão e lavra o alto de resistência. Aí eu falei, então quer dizer que quando tem um pobre que comete um crime de bagatela, você faz o, não pode fazer um juízo sobre o primeiro elementar, que é a tipicidade. Mas quando o agente estatal mata um cidadão, você pode fazer um juízo sobre a ilicitude, ou seja, já teve a tipicidade comprovada, mas a ilicitude você faz um juízo se ela existe ou não. E isso ninguém se assusta. E o Ministério Público não vai propor ação contra você por prevaricação, quando você deixa de prender e tal. Por quê? Porque o sistema, né, ele seleciona as vidas que vão ser protegidas ou não. É isso que o Agamberman fala. tem vidas que são protegidas e vidas que não são protegidas. E aí, uma posição na vida da gente é o seguinte, no mundo jurídico, você só tem dois lados. O que é justiça? Diz Aristóteles. Pergunta isso para o juiz. Outro dia eu dei aula de filosofia e falei, pergunte para os outros professores aí, juiz, promotor, o que é justiça? Tudo não vai gaguejar, porque ninguém faz uma reflexão sobre o que é justiça. Aí, perguntado para uma professora de direito penal, eu falei assim, ah, o que é o professor? Eu perguntei para ele o que era justiça. Ela falou assim, ah, pergunta para ele o que é livramento condicional. Não, falaram que era eu. Ah, então pergunta, professor de filosofia, o cara não deve saber nada de penal. Pergunta a ele o que é livramento condicional. Ela falou assim, quem é o professor? É o Nicolísmo. Ih, ele vai saber. Porque eu era professor dos dois. Enfim, mas a questão é essa, essa ideia de o que é justiça fica muito assim. O cara que é professor de penal acha que só tem que saber o que é que é livramento condicional. E o cara que é professor de filosofia só acha o que tem que saber o filósofo, o que é que o Sócrates pensava. O que é justiça? Aristóteles diz que justiça é igualdade. Dentre tantas outras, por exemplo, vai haver alguns juízes que vão falar assim, ah, justiça é dar a cada um o que é seu. Acho ótimo. Dar ao pobre a pobreza, ao rico a riqueza, a fórmula Sun-Ki, que até Kelsen critica ela. Então, para mim, justiça é o que Aristóteles diz, justiça é igualdade. E aí Bob o completa. Se justiça é igualdade, o direito como instrumento da justiça só pode proteger o fraco do forte, o pobre do rico. Então, no mundo, meu amigo, só tem dois caminhos. Ou você está do lado dos fortes, ou você está do lado dos fracos. Quando você acha que você é neutro, você está favorecendo o forte, você está favorecendo o rico. Então, se você pretende fazer justiça, você tem que igualar as partes. Então, é essa a concepção que a gente tem que ter. Esse compromisso com a justiça. Então, não querer estar bem, querer ser bom. Quando você for delegado, não ficar com medo do promotor, não. Fazer o que manda a Constituição, colocar a teoria na prática. O cara, o aluno, o aluno responde tudo na teoria. Sabe o que é despecidado legal, formal e tal, mas lavra o alto. É louco? Não deu vontade de falar isso para ele. É louco? Você está falando que o cara não cometeu um crime, mas vai prender ele? Por isso que as pessoas não entendem o mundo jurídico. Eu acho que nós todos somos malucos. Por isso. Até com relação à pergunta da colega, tem mais a ver com a parte inicial da resposta do senhor. Desculpa se eu falar alguma besteira, porque eu sou aluno do segundo período, então, ainda não tenho muito conhecimento. mas, com relação à Constituição, o senhor disse que nós temos que aplicar o dever ser da Constituição. A gente tem que tentar alcançar aquilo, o objetivo. Mas, por exemplo, agora a gente está estudando o idealismo da Constituição, de Oliveira Viana. Então, a gente vê que, de fato, pelo menos na época dele, a Constituição não era adequada à realidade brasileira, assim como ela não é verdadeiramente hoje, como o senhor mesmo disse. E, assim como a realidade social do Brasil é diferente da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar da América do Sul também, ou da África, será que não existe uma necessidade, talvez, de uma reformulação da Constituição, óbvio, respeitando esses limites, como o senhor falou, concordo praticamente com tudo que o senhor falou, admiro bastante o discurso, mas será que a Constituição não necessitaria de uma maior reforma na Constituição, uma visão melhorada? Para a gente entender essa questão da necessidade de reforma da Constituição, etc., a gente vai ter que trabalhar um pouco com aquele conceito que a Notilha explica muito bem lá, de Constituição formal, Constituição material. Ou seja, existem matérias na Constituição que são formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. O que significa isso? Que elas são decisões políticas fundamentais e que deveriam estar na Constituição mesmo. Mas existem matérias que estão na Constituição, mas que não deveriam estar e são apenas formalmente constitucionais. Quando a gente parte dessa análise, a gente percebe que talvez o núcleo que possa estar submetido a uma adequação, etc., etc., é exatamente o núcleo da Constituição formal. Mas quando a gente faz esse discurso aqui de efetividade, de aplicabilidade de Constituição, a gente está se referindo àquele núcleo essencial da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Esse é intangível. Você vai ver no mundo inteiro. a Constituição americana, por exemplo, ela não mudou desde 1700 e pouco. Por quê? Porque ela é essencialmente uma Constituição material, ou seja, tem coisas lá que é a essência, o resto. Então, eu não vejo uma necessidade tão grande de adequação da Constituição à realidade, não. Eu acho que a interpretação, o sistema de interpretação, ele atualiza a Constituição. Para você ter uma ideia, a mesma Constituição americana conviveu com a escravidão e com a abolição. É só uma questão de atualização, de interpretação. Assim como a nossa também. Se você passa a interpretar melhor, você convive melhor com as coisas. Então, acho que pode ter, às vezes, necessidade de mudar a Constituição? Pode. Principalmente porque a nossa Constituição é muito grande e é uma Constituição dirigente, uma Constituição muito grande, seguindo a tradição portuguesa e espanhola. mas ela tem muito de um núcleo ali que é só formalmente constitucional. Mas o núcleo material, principalmente o núcleo de direitos humanos, esse daí não dá para mexer, é só para ampliar. André citou aí uma passagem em que o professor João Magabeira, fundador do Partido Socialista Brasileiro, no tempo em que o PSB não... Bom, deixa eu para lá. João Magabeira, na formatura dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, em 1948, dizia que se justiça é dar a cada um a que é seu, que se dê, então, a pobreza ao pobre, à miséria, ao miserável e à desgraça, ao desgraçado. E, na verdade, quer dizer, justiça, dentro de um aspecto, de uma visão mais criminológica do que propriamente dogmática, a justiça são todos os procedimentos, todos os mecanismos que visam a, e aí a ideia da igualdade, que visam a conciliar e atender interesses individuais e coletivos que não se conflitem, porque deverá haver lugar realmente para todos. e aqui, a maneira de uma última palavra, sem querer dar a última palavra, mas ouvindo, ouvindo brasileiros ilustres, como André, como Geraldo, como Salo, como Hamilton, né, Bueno de Carvalho, eu lembro de um poema de outro grande brasileiro também, Jair Campos, Capixaba, que escolheu o Interói para a sua terra. E Jair, no poema, me fale agora o título do poema, ele dizia, e esses versos se encaixam muito bem no discurso do André, dizia ele, queria ser tão claro que ao dizer Rosa, todos soubessem o que pensar. E mais, queria ser tão claro que ao dizer já, todos soubessem o que fazer. É pensando nesses versos de Jair Campos que a gente pode perfeitamente bem aquelatar a importância do discurso desse grande brasileiro que é André Nicoliti. Obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Então, nossos agradecimentos ao professor André Nicoliti que honrou essa casa, continuou honrando com sua presença, nos ilustrando. Saímos daqui mais conhecedores de um aspecto muito interessante da tese que ele está realizando sobre os direitos individuais, a prevalência desses direitos individuais, realmente foi de um brilhantismo total. Os nossos agradecimentos e esperamos que volte muitas vezes aqui na nossa casa, que é sobretudo sua, que você abrilhantou os bancos e hoje abrilhanta na cátedra. e vai certamente, como o professor Delto falou, brevemente vir lecionar em nossa casa também. Deus queira. Deus queira para todos nós. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto